Calma B, toma, THCTM, é quente, pô, é quente, vai, vai, vai Ela pensou que nós tá fraca e veio se envolver Pediu, pagou pra ver, nós fez acontecer Sim, envolve danada, vou te jogar na cama Só faço safadezas do jeitinho que tu ama Sim, envolve danada, vou te jogar na cama Só faço safadezas do jeitinho que tu ama Caralho, CBD, que agressividade Eu encontrei alguém que me trata bem Mas igual a você não tem Cara de bolada, em vez da quadra mamorada Mas é carinhosa comigo na hora exata Pra tua sorte é que eu me amarro e mulher brava Pra tua sorte é que eu me amarro e mulher brava É KS Canadá, é bola maluquada Tem dois que faquica pro cara que tu se amarra Desce Canadá, é bola maluquada Tem dois que faquica pro cara que tu se amarra Porra, CZT e agressividade, hein? Chame de MC, a mais original Ela pensou que nós tá fraca e veio se envolver Pediu, pagou pra ver, nós fez acontecer Sim, envolve danada, vou te jogar na cama Só faço safadezas do jeitinho que tu ama Sim, envolve danada, vou te jogar na cama Só faço safadezas do jeitinho que tu ama Caralho, CZT, que agressividade Eu encontrei alguém que me trata bem Mas igual a você não tem Cara de bolada, em vez da quadra mamorada Mas é carinhosa comigo na hora exata Pra tua sorte é que eu me amarro e mulher brava Pra tua sorte é que eu me amarro e mulher brava É KS Canadá, é bola maluquada Tem dois que faquica pro cara que tu se amarra Desce em Canadá, é bola maluquada Tem dois que faquica pro cara que tu se amarra Desce em Canadá, é bola maluquada Tem dois que faquica pro cara que tu se amarra Desce em Canadá, é bola maluquada Porra, CZD E agressividade DJ William Fé boa, meu DJ